Chegamos aqui pra pegar o avião já Vamos ver o tamanhinho do bicho Tava achando que ia pegar um desses aí É esse pequenininho aí Aquela fotinha né Aquela fotinha Compris Opa Compris 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 Fala, Piazada, beleza? Então, passou alguns dias já, cheguei aqui no sábado, hoje já é quarta-feira, não consegui gravar muito vídeo para vocês, eu estava com a minha entrevista no consulado americano aqui para fazer o meu visto de trabalho na segunda, eu fiz o meu visto na segunda, consegui pegar o meu passaporte na terça, hoje é quarta, estava muito nervoso para fazer a entrevista, estava muito preocupado, então, deixei um pouco os vídeos de lado, um pouco de gravar aqui as coisas para vocês e me concentrei mais na minha entrevista, estava com uma dor de barriga para fazer a entrevista, vocês não fazem ideia. Bom, então, eu ainda não falei para vocês onde é que eu estou, em que país que eu estou, vou mostrar aqui um pouco, essa daqui é a maior cidade do país, vou falar a capital para vocês, vamos ver quem sabe aí de cor, que país que eu estou, que país que eu estou, capital do país é Belmopan, fica na América Central, e aí quem sabe de cor, que país que a gente está? O país onde a gente está é Belize, um paizinho do lado da Guatemala, para baixo do México, o país não é muito grande, não tem muita opção, todos os lugares que a gente vai ficar, precisa ter um selo do governo, o governo precisa autorizar a gente ficar, eu acho que é por causa do que está acontecendo aí no mundo inteiro, por causa dessa pandemia, e é por causa disso que eles estão exigindo esse selo dos hotéis de Airbnb, o hotel parece que ele é dos anos 70, 80 eu diria, é bem velho, falta uma pintura, muita coisa, eu vou descer ali no quarto, estou no andar aqui de cima, ó, hotel de frente para o mar, o hotel assim ele é velho, bem velho, e o quarto vocês vão ver, é limpinho, tem duas camas confortável, eu estou com uma outra pessoa aqui no quarto, quarto de homem aquela bagunça, botina no chão, ar-condicionado gelando, de frente para o mar, quartinho, nada demais, organizadinho, banheiro, um chuveiro que não esquenta, e vamos descer lá no saguão do hotel, para vocês darem uma olhada, eu vou dar um rolê na rua, para mostrar aí algumas coisas no país. Peguei minha máscara já, eu vou ter que ficar de máscara, aqui não pode ficar em nenhum momento sem máscara, até na rua se não tiver ninguém, o hotel tem dois elevadores, só que aquele daquele lado não está funcionando, bom, enfim, tem um restaurante aqui onde ele serve o café da manhã, aqui já é o mar, tem umas docas aí, tem uns passinhos para fazer, mas a impressão que a gente tem nesse hotel aqui é que metade dele está fechado, sempre parte de lá nunca tem ninguém, os quartos também, nunca vi ninguém para aquele lado, aquilo que eu falei, tudo muito velho, tem um cassino aqui dentro, infelizmente não pode filmar ali, eu tentei fazer uns stories para o Instagram, mas não rolou, tem um cinema aqui que está fechado, eu acho que por causa do Covid, ou já está fechado já faz muito tempo, e vamos para a rua aqui, uma das impressões que eu tive com esse país, logo quando eu cheguei, é que os carros eram muito velhos, eu me senti num país, realmente, o país é pobre, mas num país muito mais pobre do que ele aparenta ser, o que acontece aqui, eu conversei com uma pessoa, e ela me falou que não tem lojas, não tem concessionárias, não tem nada aqui, então tudo que é feito no país, quer dizer, tudo que é comprado no país, tem que ser importado, então a maioria das coisas, dos carros, eles vêm importados dos Estados Unidos, eles compram de leilão e vendem aqui, então é tudo velho, é por isso, a maioria vem dos Estados Unidos, o carro que a gente alugou, ele tem 200 mil quilômetros o carro, é um Jeep Compass 2005, se eu não me engano, e está tudo velho, está tudo batido, caindo aos pedaços, mas está levando a gente para onde a gente quer, esse outro hotel aqui, eu acho que deve ser um dos mais novos da cidade, eu vou tentar entrar em uma ruazinha aqui, para mostrar para vocês como é que é por dentro, aqui é beira-mar, eu acho que é uma parte mais bonita, enfim, é tudo assim aqui no país, eu nos primeiros dias me senti meio inseguro, mas depois fui vendo, conversando com as pessoas, que o país é seguro, não tem muito perigo aqui, a gente anda na rua sem problema, nunca tivemos nenhum problema, sempre tem muita polícia andando na rua, pelas estradas aí que a gente andou, vou tirar um pouco a máscara aqui, que eu acho que não vou ganhar bronca não, e outra coisa curiosa do país é que, eles têm um, o dinheiro deles é um dólar belisiano, e ele vale mais que real, então um dólar americano vale dois dólares belisianos, e em qualquer lugar que a gente foi, eles aceitavam o dólar americano, a taxa de conversão ali, eles sempre usavam um para dois, um dólar americano, dois dólares belisiano, bem fácil de converter, acho que é bem estável a moeda, aqui é um país que não tem presidente, é uma monarquia, é uma, como é que se diz? Colônia da Inglaterra, assim como Austrália e Canadá são, aqui é igual, só porque eu estou andando aqui, está parecendo uns carros mais novinhos, mas, a cidade inteira, ela é mais ou menos assim, engraçado, é tudo feito de concreto as ruas, a maioria delas não é esburacada, eu achei o asfalto aqui melhor do que do Brasil, apesar de que, quando nós fomos viajar para, para Belmopan, que é a capital, quando a gente tirou o visto, a estrada era ruinzinha, não tinha pedágio nem nada, mas a estrada era ruinzinha. A gente viu muita gente na estrada, vendendo coisas, crianças vendendo fruta, água, coco, esse tipo de coisa, e, até de, Belize City, que é onde a gente está, até Belmopan, a gente passou por, umas, quatro, três ou quatro, estações de polícia, todas elas pararam, todas elas não, minto, uma delas parou a gente, mas todas elas tinham guarda, e pediram, a nossa carteira de motorista, e estavam parando todo mundo. Bom, estou aqui de volta, na beira mar, feliz sítio, estou mais ou menos, a um quilômetro, do meu hotel, dei uma andadinha, um pouquinho aqui para frente, Belize City, realmente, não tem nenhuma praia, só, mar, não tem realmente areia, isso não tem, essa aqui é a costa, a vista que a gente tem, o mar aqui, é muito azul, perto da costa, ele tem essa cor, mas lá para frente, ele é bem azul, tem alguns lugares, muito bonito para visitar aqui, eu estou andando aqui, na beira mar, uma coisa que eu achei muito estranha, é isso aí, o banco central de Belize, fica na beira do mar, por que eu estou achando estranho isso? em 1960, se eu não me engano, a capital de Belize, era Belize City, aqui onde é que eu estou, e um furacão, devastou a cidade, arrancou tudo que tinha, a cidade ficou totalmente destruída, então o governo decidiu mudar a cidade, para Belmopan, onde ela é hoje, e a sensação que eu tenho aqui, é que ela parou no tempo, e eles não mudaram, o banco aqui, o banco continuou na beira do mar, ficou aqui, por isso que eu estou achando estranho, mas enfim, não tem muitas coisas o que fazer, aqui em Belize, a não ser praia e mar, tem alguns cenotes aqui, não deu tempo da gente visitar, eu cheguei aqui no sábado, pegamos o hotel, domingo a gente deu uma descansada, segunda-feira já era entrevista, voltei para Belize City, fui até Belmopan, voltei a Belize City, dormi na terça-feira, a gente saiu daqui de volta, fomos lá para pegar o passaporte, estava demorando mais ou menos uma semana, para pegar o passaporte, e o meu foi de um dia para o outro, foi muito rápido, levei muita sorte, consegui pegar o passaporte em um dia só, e agora a gente voltou, isso foi na terça ontem, agora já é quarta-feira, amanhã eu já estou indo embora, não deu tempo de visitar nada aqui no país, infelizmente, queria muito ter visitado algumas coisas, mas agora já está na hora de ir para os Estados Unidos trabalhar, já vai fazer quase 20 dias, que eu estou viajando de férias praticamente, e é isso, Belize é isso, não tem muita coisa que mostrar do país, para quem está querendo vir para Belize, está tudo fechado hoje no Brasil, está no mês de junho de 2021, está tudo fechado no Brasil, não tem como fazer outros vistos, os consulados estão fechados, tem que ir para outro país fazer quarentena, Belize é uma opção, recomendo vir aqui para tirar o visto? Não, não recomendo, todas as pessoas que tentaram antes de mim, quando eu estava no consulado, foram negados, vistos de estudo, treinista, se eu não me engano, de babá, todos eles foram cancelados, vistos, inclusive tinha um maluco chileno lá, tentando visto de turismo, não sei porque ele estava tentando visto de turismo, nessa altura do campeonato, mas estava lá, B1, F1, J1, todos negados, foi uns 5, 6 antes de mim, foi tudo negado, fiquei bem nervoso antes da entrevista, hoje é dormir, amanhã meu voo é meio dia, vou começar já fazendo um novo vídeo para vocês, vai sair um vídeo depois desse aqui, das coisas que eu experimentei aqui em Belize, que eu achei no mercado, já gravei esses vídeos, vai sair para vocês, e logo em seguida vai sair o meu vídeo, indo para os Estados Unidos, embarcando e chegando lá, a empresa que eu vou trabalhar, a sede dela fica no Ioa, mas a gente vai para o Kansas, mas eu explico melhor isso para vocês no vídeo, falou galera, até a próxima!